Música Música Bom, então nós estamos hoje Vivendo a Semana de Eja Que é um projeto da escola já desde 2008 E a gente está sempre com novidades É um momento muito bacana Os alunos adoram, né? Que a gente tem oficinas, palestras O cineclube O final de abrir mais portas, né? E os meninos têm aprendido A parte de artesanato Aprendem até a cozinhar, né? Algumas aulas que nós oferecemos também Trabalhando valores E realmente eles saem assim Engrandecidos É uma oportunidade muito bacana A cada semestre nós realizamos Pelo menos, né? Um encontro E é um projeto que vale a pena a gente prosseguir E no ano de 2010 Surgiu a oportunidade De a gente montar um cineclube Aqui na escola Através de uma parceria feita Entre a Secretaria de Educação O Cine Mais Cultura E o projeto consistia Aqueles professores interessados na escola Teriam que fazer um curso de uma semana Durante o dia todo E depois a escola receberia Todo o equipamento necessário Pra que as projeções fossem feitas posteriormente Além disso A gente receberia os filmes da Programadora Brasil Então eu e um colega Professor Marco Aurélio Nós fizemos o curso de uma semana E desde então Nós começamos a trabalhar com essa Vamos dizer Essa filosofia de cineclube Que é Exibir filmes preferencialmente nacionais Esses que a gente não encontra em circuito comercial Então nós recebemos filmes antigos De animação Filmes em preto e branco Então nós temos um acervo bom Hoje nós já temos um espaço Destinado a isso Que é uma sala de projeção Não é utilizado só pra cineclube Os professores também funcionam A utilizam pra exibição de filmes E o retorno é sempre positivo Por parte dos alunos Não temos muita participação da comunidade Mas os alunos gostam bastante E eu particularmente A gente acha o cinema uma ótima oportunidade de aprendizado E uma ótima forma de expressão O cineclube trouxe vídeos curtas metrales importantes Porque hoje em dia é preciso ter isso pra educar melhor os alunos do Eger Que é uma das pessoas que estão reiniciando uma nova cultura E é bom que o cinema entrando na vida delas vai poder engrandecer mais o vocabulário das pessoas Hoje, especialmente, nós estamos fazendo parte de um projeto que é internacional Ele é chamado Dia Que é o Dia Internacional da Animação Então esse projeto consiste na exibição de curtas nacionais e internacionais Em mais ou menos 240 cidades do Brasil E posteriormente esses curtas serão enviados para mais 30 países Então no Brasil já é a 11ª edição Mas em outros países, como na França, é um projeto mais antigo Então eu e uma colega, Madalena Melo, resolvemos encarar esse desafio E nesse momento estão sendo exibidas as mostras nacionais e internacionais No nosso cineclube Então a diretora disponibilizou espaço Que poderia ser qualquer outro espaço Mas como nós já temos aqui um local apropriado Nós estamos fazendo parte, sim, com muita alegria desse projeto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.